Oi pessoal do canal, o Palmeiras acabou sendo derrotado aí para o Chelsea, 2x1 né, e o Mundial aí, no Mundial né, e a vitória do Chelsea acaba consolidando aí a hegemonia europeia de 9 anos já né, que um time europeu é campeão mundial. O Brasil tá passando por bastante dificuldade no futebol, infelizmente o nosso futebol lá fora não tá conseguindo mostrar o show que sempre mostrou, e o Palmeiras acabou aí cara, brigou bastante, mas acabou tomando gol e cara, quem faz ganha né, não tem conversa, não tem meio termo né, então acabou sendo derrotado aí por 2x1 e ele continua aí sem conquistar o seu Mundial né galera. Então é isso, me conta aí o que você achou do jogo, deixa o like, se inscreve no canal, vou deixar o link de Smart TV 4K aí na descrição, o pessoal que pergunta sobre boas Smart TVs, esse ano aqui a gente tem o ano de Copa do Mundo né, quem for trocar de Smart TV dá uma conferida no modelo 4K aí na descrição, porque é uma das mais baratas do Brasil, uma das melhores Smart TVs e mais baratas também do Brasil né, o link tá aí embaixo. Mas é isso, é uma pena pro futebol brasileiro, essa derrota e agora é esperar aí né, a Copa do Mundo e ver como o Brasil vai se sair também, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, valeu!